Exclusivo, ó, ainda em Governador Vladares, um homem escapou da morte por pouco depois de quase ser atingido por disparo de arma de fogo. Aí, ó, ó lá, ó, ó, a vítima correu da dupla armada em uma moto pra dentro de um galpão de recicláveis, ó lá, ó, olha, e o homem foi atrás, né? É, ó lá, câmeras de segurança registraram a ação, é o Lucas Alves que vai contar detalhes pra gente aqui dessa ocorrência. Lucas, que susto, hein? Boa tarde pra você. Pra você, boa tarde, Nico, pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Bom, o registro desta tentativa de homicídio foi no bairro Santa Rita, aqui em Governador Vladares. A nossa equipe teve acesso com exclusividade às câmeras de segurança do galpão ali de material de reciclagem. A vítima estava passando de bicicleta pela Avenida Eusébio Cabral, quando dois indivíduos em uma motocicleta começaram a disparar contra ele. A vítima correu pra dentro do galpão e o autor, armado com um revólver calibre 38, também entrou em perseguição à vítima. Em determinado ponto dentro do galpão, como a gente vê nas imagens, a vítima ficou encurralada e o autor apertou o gatilho da arma. Porém, ela apresentou um defeito, não efetuando ali o disparo. Em seguida, devido à presença de vários funcionários dentro do galpão, os autores, os suspeitos ali da tentativa de homicídio, visto que a arma não funcionou, fugiram de motocicleta do lugar. Uma guarnição da polícia, uma viatura estava ali pela avenida, pelo bairro, e avistou estes suspeitos tentando fugir. A viatura foi em perseguição à motocicleta, mas perdeu os suspeitos de vista. Uma testemunha disse que os autores disseram que ia matar a vítima. Foram apresentadas as testemunhas algumas fotos para tentar reconhecer quem era a vítima da ação. Eles reconheceram a vítima como um morador em situação de rua, suspeito de vários roubos nos últimos dias ali na região. Nem a vítima e nem os autores foram localizados pelos policiais. Eu volto com você, Nico. É, as imagens são impressionantes. Obrigado, Lucas. Deixa as imagens aí, Bebiano. Olha, isso é em plena luz do dia, né? Não deve ter que ter aqui, ó. Aqui, 11 horas da manhã? Nossa, meu Deus do céu. 11h06, né? Para ser mais preciso, o diretor gosta que fala até os minutos. 11h06. De manhã, né, Bebiano? A barriga da gente roncando de fome. E aí o povo tá em guerra pra voar fora com os credos. Gente do céu, como é que pode? É? Gente do céu, como é que pode? Assim do céu, como é que pode? Obrigado.